Fala galera do bem, e aí beleza? Então vamos lá me deixando o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos para o que interessa, que no último vídeo aqui, operando aqui na Deriv, a gente acabou a nossa banquinha com 320 dólares e 87 centes, beleza? Show de bola, né? Aí vamos fazer hoje mais 10%. Tem um lance aqui galera, muita gente às vezes fala, a imagem do vídeo está muito ruim, essa catraca aqui, essa engrenagem aqui, você clica nela, você vem aqui em qualidade, aí você bota 720 pixels, ou o que aparecer aí, o máximo no seu, aí você bota e a imagem fica limpinha assim, bonitona, linda pra caramba, entendeu? Você faz isso aqui, fica show de bola. A gente acabou em 320 dólares e 87 centes, né? Eu estou com 330 dólares e 20 centes, que eu não sossego o rabo e fico operando mais depois que eu faço o vídeo. É o momento zoião off. Aí a gente vem aqui em relatório, né? Relatório, é. Aqui em relatório, aí a gente vem aqui no extrato, extrato, a gente veio aqui, era 320 dólares e não sei quanto que a gente parou aqui, cadê? 319, 318, não, acho que eu já passei. Já passei? Acho que já, já, já passei. É aqui, cadê, cadê, cadê? 320 e 87, é isso? Deixa eu ver aqui. 320 e 87, é aqui mesmo. Então foi aqui que a gente parou, ó, no último vídeo, né? 320 e 87, e eu fiquei aqui com o fogo no rabo, operando mais, operando mais, operando mais, e mais um cadinho, depois do vídeo, chegamos a 330.20. Aí a gente vai mais um cadinho hoje aqui fazer 10% dessa banqueta aqui. Deixa eu ver aqui, cadê a calculadora, ponto, tira aqui, tira aqui, ponto. 330.20, 330.20, mais 10%, 3302. Hum, tá aumentando, né? 3302, mais. Então a gente tem que chegar em 3, o quê? Opa, 3,63. A gente começou essa banquinha no dia 27 de dezembro, né? Eu acho que foi, acho que foi isso, com 56 dólares. Que eu depositei aqui, mostrei pra vocês, 56 dólares. Então, a gente tá indo bem, né? Tão indo bem pra caramba aí, ó. 27, 3, 8, 11, 10 dias, 10 dias, 11 dias, já estamos aí, eu nem sei quantos porcentos já, véi. Tá? 56 dólares, estamos com 330. Hoje a gente vai pra 363. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer essa bagaça aqui, com a nossa estratégia que a gente tá fazendo aqui de boa com a galera, ó. Mudamos para esses dias, índice 10, acima, abaixo aqui, ó. Acima, abaixo, tá vendo? Um tique, vamos aqui botar o 3, aí a gente vai clicar só pra cima. Se você ver que tá dando muito pra baixo, você bota aqui o 6, aí você clica só pra baixo, que o percentual, ó, vai ser o mesmo, ó. 63.9 no outro. Aí eu gosto daqui porque dá 0.9 aqui, ó. Aqui dá 63, não, é verdade, ó. Acho que é só quando aumenta o valor aqui, quer ver, ó. Botar pra 10, 10, é, ó. Pra 10, 63.9. Quando você vai aumentando, deixa eu ver com 2. Ó, 63, vamos com 5. Com 5, 64. Olha lá, com 5 dá 64. Por que que eu não sei? Mas beleza, vamos lá. Começando com 1, mas a gente vai extrapolar isso aí. Vamos até 40 nessa bagaça aí. Bora, vamos, vamos que vamos. 1, o tic tac, acima, abaixo, número 3, Pararatibu, tudo ok. Bota aqui pra cima. Vamos puxar o nosso coronômetro, botar ele pra aqui. Caraca, já falei 4 minutos. E a gente tem que fazer 33 dólares, né? É isso aí, a gente vai chegar a 3,63. Vamos lá. Vamos fazer isso rapidola aqui. E toma ele 1. Já foi de ralo. Vamos lá pra 2. Bora, 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 bora. Vai pra Recuperation. Vamos pra 1 de novo. E vamos lá, vamos lá. Isso, muito bonito. Vamos de novo. E é rapidola, rapidola. Não tem coste, coste, coste. É sangue frio. Encarar aí até as beretas. Você sabe a dor que sente. Dependendo do valor da sua banca. Não sei o valor da sua banca. Então você que tem que saber o momento de parar. E eu vou que vou aqui. Vamos subir nessa banquinha aqui. A gente começou essa banca com 56 dólares, meu mano. Então dá pra ganhar dinheiro nessa bagaça aqui, sim. Fazer rápido pro vídeo não ficar aquele vídeo de 700 minutos, né? Com 2, vamos lá com 1. É gostosinho quando dá um monte de machinagem. Ai, ai, você desprograma tudo. A mente fica muito louca. Não pode, não pode. Eu faço aqui, mas eu sei o que eu tô fazendo, meu irmão. Ó, deu olho de novo. Vamos lá, de novo. Bora, 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 bora. Bora, 334 que a gente tá. 335. Tá show de bola, tá show de bola. Não deu tanto martingar ainda, mas daqui a pouco dá. Daqui a pouco vai dar aquele... Parece até corrida de cavalo. É um atrás do outro. Ó, tô falando, ó. 4, vamos lá pro 4. Do 4 vou pro 8. Vou lá pro 10. Vamos pra 10, 10, 10. Eu sou meio doido. É isso aí, já é recuperation. Aí eu vou pra 1. Vamos pra 1. O ar tava ligado aqui, meu. Tava com frio na porra. Por isso que eu tô com esse casaco. Não tá tão frio assim lá fora, não. Tava o ar ligadão. Eu nem me liguei. Comecei a espirrar aqui. Aí me tiro um casacão. Vamos lá pra 2. Vamos pra 4. 4. Vamos pra 4. Paraná. Boom, ponto, recuperation. Vamos pra 1. Tem que ser rápido. É rapidola. Mas você não precisa fazer rápido também, não. Não tem pressa aqui, não. Você pode ser, ó. No seu tempo, devagar, tal. Eu tô fazendo assim pra o vídeo não ficar aquele... Também não tem que... Não tô analisando nada, velho. Não tô analisando nada. Isso aqui a gente tá contando com o martingale. A gente vai ter martingale. Eu tenho que saber que vai ter muito. E a gente vai contar com o nosso sangue frio de até quanto que eu posso ir com esse martingale. Qual que eu faço no vídeo anterior. Eu mostrei uma das táticas que eu uso meio doido aí pra recuperar o que se perde no martingale. Entendeu? Então cada um tem que aprender o seu manejamento aqui da parada da ferramenta, né? E isso você adquire com o tempo. Isso você adquire com o tempo. Com o tempo e com o treinamento na conta demo. Você vai treinar na sua conta real e acaba se lascando. Entendeu? Então na conta demo você vai pegar todos esses macetes. Você vai chegar onde quiser. Vai, vai que vai. Eu tô aqui, ó. Gravando o vídeo. Falando com você. Tô operando. Tô fazendo recuperation aqui, ó. 337. É devagar, tal. Tô até com vontade de botar pra aumentar um bocadinho aí essas entradas pra gente fazer mais rápido isso. Mas a banca ainda é pequena pra ficar fazendo tanta firula, né? Então na banca pequena a gente não pode, não pode ficar brincando muito, muito não. Que quando engata ali um martingale atrás do outro, meu irmão, aí chega em 40 rapidinho. Aí quando você tá operando com um valor maior, aí o bicho pega. Ó, tá vendo? Então vamos pra 4. Mas mesmo assim a gente vai caminhando, ó. Aqui de 4 eu iria pra 8, eu vou pra 10. Que aí dá uma recuperadinha no que a gente perder. No caso a gente acerte. Tá vendo? Tá em 337. Vou pra 1 de novo. Eu até que gosto quando chega assim nessa última aí que a gente dá um lucrozinho melhor. Que a gente tem um lucro de 63% sobre o valor da nossa operação, o valor da nossa entrada, né? Aí 63% não é tanta coisa, pô. É 60 e poucos centavos pra você fazer 33 dólares. Então você tem que ter uns 40 win ou mais, sei lá. Então é isso que eu falo. Se eu fizesse fazer a entrada aqui, ó. Vou fazer a entrada de 5, ó. Vamos arriscar uma entrada de 5, ó. Ó, ó. Ganhei nessa. Mas se desse martingale eu já teria que ir pra 10. Entendeu? Então vamos lá com 1, devagarzinho. Não tem pressa. Minha pressa aqui é porque eu tô gravando vídeo. Então você operando em casa você não tem que ter pressa. Você tem que ir na calma, sangue frio ali, bonitinho. Que o dinheiro venha. E outra coisa, gente. Tem gente que começa com 100 dólares, tá. Comecei com 100. Aí chegou uns dias aí o cara chegou a 200 dólares. Já tô com 200 dólares. Caraca. Tira um dinheirinho, velho. Tira um dinheirinho. Tira 50. Guarda. Entendeu? Ou tira 100. Pra já livrar aquele seu dinheiro ali. A gente já opera. Por que eu opero tranquilão aqui? Porque eu já ganhei muito aqui. Então esse dinheiro aqui, ele não... Ele tá na parte dos lucros que eu já tive. Aí eu opero sem culpa. Entendeu? Você tinha 100. Chegou a fazer 200? Você tira uma parte aí boa. Ou tira 50% do que você tem aí. E bota nessa bagaça aí que... Você não vai estar mais arriscando. Já tô aqui com 20. Vou pra 40 agora. É o que eu fiz na outra. Se a gente perde esses 40 agora. Eu vou pra 40 de novo. Eu vou pra 80. Eu não vou. Foi a mesma coisa que eu fiz no outro vídeo. De 40 eu vou fazer o quê? Vou fazer outra entrada de 40. Entendeu? Tirei um pouquinho nessa aí. Beleza. E vou fazer outra aqui. Vou de 40 de novo. Até dar um recuperation. 317. Tá vendo? A gente tava com 330 e pouco. Aí eu vou fazer outra de 80. Não vou. Vou ficar nela aqui até dar o recuperation. 342. Aí agora eu volto de novo pra lá. Se eu perco, eu vou sempre de 40. Até chegar no meu limite de quanto que eu posso arriscar dessa banca. É isso que você tem que aprender. Até esse sangue frio. Entendeu? E quando você já tirou o seu dinheiro de lucro. Aí você opera tranquilão, velho. Porque você tá operando com o dinheiro da corretora. Com o que eles botaram ali. Pra você. Entendeu? Não é mais o seu dinheirinho que você botou lá. Você tá operando com o que você já lucrou. Ganhou. Então esse dinheiro aqui eu posso arriscar. Que se eu perder. Eu não estou perdendo. Eu deixei de ganhar. É meio complicado entender isso. Mas depois que tu entende é simples, velho. Depois que tu entende isso aí é simples. Tu começa a ganhar dinheiro. Aí tu vai ver. Tu já conta com os lucros que você já teve. Por isso que lucro você não deve gastar. Tudo que você lucra. Porque você tem que ter sempre uma reserva. Pra recomeçar. Vamos lá. 4. E o Brasil. A gente tem que tá com a reserva boa. Que o Brasil tá meio sinistro, hein. Brasília. E essa semana o bicho pegou. Nossa senhora. Isso pode ser a ponta de um iceberg gigantesco aí, meu irmão. Quero nem pensar. Foi? Foi. Quanto que é a nossa meta mesmo, gente? É 363. Caraca, tá longe pra caramba. Tá longe já, meu irmão. Eu acho que eu vou aumentar essa entrada aí, hein. Vou fazer a entradinha pelo menos de 2. Fica mais difícil. Fica mais perigoso. Mas vai um bocadinho mais rápido. Vou fazer mais a entradinha de dó 2. Aí já vai pra 4. Ó. 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 Ó o perigo, ó. Ó o perigo aí, ó. Se aproximando, ó. Volta pra 2. De 2 a gente vai ganhar um dólinha aí. Eu acho que deve dar um dólinha. 60, você vê dois, dois, um, um e vinte, é. Dá um e vinte, né. Show. Aí já dá o... Já aumenta mais a velocidade de ganho e do vídeo, que a gente já tá com 12 minutos ali de vídeo gravado, operando aqui nessa... De 2, né. Vai pra 4. Vai pra 4, vai pra 4, vai pra 4. Isso. Recuperation. Dois de novo. Mas dependendo da sua banca, cara. Opera com o valor mínimo, entendeu? O valor mínimo, que é 35 cents. Então você opera com o valor mínimo pra ficar de boa. Ó pra 10, pra dar um recuperation aqui. Se ganhar. Ó. Não ganhou. Vamos pra 20. E vamos fazer o rebolation, ó. Toda vez, ó. A gente tava com 300 e pouco, tá, tá, tá. 351. Vamos fazer o rebolation, ó. Vamos pra 2. Não, vamos pra 5. Que nesses martingar aí perdeu em centavim. A gente vai pra 5. Não deu. Vamos pra 10. E vamos fazendo o rebolation até da, da, a recuperation, ó. Ó, ó. Sem culpa, sem medo, sem, sem ter aquele negócio. Ai, meu Deus do céu. Voltou pros 40, ó. Aí essas martingar, elas comem um pedaço bom, rapaz, do que a gente tava ganhando. Tava 351, tá vendo? Aí eu vou pra 10. Eu vou pra 10 pra recuperar isso aí rápido. Ou vai lá pra baixo, ó. 348. Vamos, outra de 10. Vamos contando, ó. Vamos contando. Uma parada. Aí eu vou pra 20. Aí já tem outro martingale pra recuperar de novo, ó. Aí vai pra 40 de novo. É doido, o bagulho é doido, meu irmão. Ó, ó. Ó, 343. Vamos pra 20. Não, pra 20 não. Vamos pra 10, né. Senão a gente vai ficar muito pesado. Dá pra dar margem pra duas martingales aí ou três, né. Ó, de 10. 350, a gente tava com 352. Eu quero chegar lá. 356. Beleza. 356. Vamos mais umazinha de 10. Pronto. 363. Eu acho que agora a gente até bateu já a nossa meta aí com 13 minutos. 363, 22. Não, ainda falta. Não chegou os 22 cents. Tem 363, 06. Eu sou meio psicótico com o número. Então vamos na entrada de 1. Vamos na entrada de 1, bonitinho. Paraná, tipo 1. Não deu, não deu a de 1. Vamos na de 2. Vai levar de 2. Vai pra 363, 34. Quanto que é? 363, 22. Então passamos um cadinho da nossa meta. Pode passar, mas não pode faltar. Beleza, gente. Então tá bom demais. Chegamos aí 363, 34, 10% de uma banca que a gente começou dia 27, se não me engano. Depois você fala aí nos comentários aí se foi nesse dia mesmo, nos vídeos anteriores aí. E tá aí show de bola com 363 dólares aqui já de lucro. Qual é o certo aqui? Comecei essa banca com 56 dólares. Pô, tiro 200 aqui, saco 200 e continuo com 163. E uma banca que eu comecei com 56, eu posso esquecer ela de novo. Entendeu? Só que eu tô gravando vídeo, tô mostrando pra vocês aqui, até o extremo e tal. Então eu não vou sacar agora. Mas é isso que se deve fazer. Você tá meio lucro, maneiro aqui. Por que arriscar o que você entrou, o teu dinheiro inicial, mais o que você lucrou? Pô, comecei a banca com 56 dólares, cara. Era 5 vezes 5, 25, 250 reais. Né? 250, 260 reais por aí. Tô com 363. 363 dá 1.500, sei o que é 5, 30, 1.800, quase 2.000 reais já. Então eu tiro aqui 200, tiro mais de 1.000 reais por mim. Tiro 200, saco ou guardo em USDT, ó. Você clica aqui, aí vem aqui em USDT, que é USDT, transfere entre contas, entendeu? Transfere de uma conta pra outra. Você pode fazer isso aqui no caixa, transferência de uma conta pra outra. Então você transfere e deixa 100 e pouco, tira o seu lucro, retira, deixa um pouquinho pra aumentar a banca e tira o que você tá lucrando. Porque senão você vai tá arriscando o que você entrou no início, esse tempo todo que você ficou operando e o que você ganhou. Entendeu? É melhor você arriscar já que eu tenho lucro, já tá com o seu riso no banco. Valeu, galera. Tá pronto. 16 minutos e 21. Um beijão, um abraço e até o próximo vídeo. Não esquece de inscrever-se no canal, cara. O YouTube tá de sacanagem com todo mundo. Tá saindo, baixando inscritos de tudo que é canal. Pesquisa aí. Inscritos caindo de tudo que é canal. De canal gigante. Teve gente esse mês que perdeu aí, eu acho que 70 mil, 60 mil inscritos. Entendeu? Em canais gigantes. Que o YouTube tá fazendo uma reformulação por causa do short, por causa não sei o que, por causa da concorrência. E tá sumindo os inscritos. Então, olha aí se você continua inscrito. Vê aí se você continua inscrito no canal. Vê o sininho, se tá ativo. Se não tiver, você ativa de novo o sininho. E bota lá todos. Não esquece o like. E o seu comentário também é muito bem-vindo. Então, você... Espero que seja útil o conteúdo que a gente tá passando aqui pra você. Valeu? Fui. Tchau. Tchau.